E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Finalmente esse vídeo saiu! Eu recebi tantos comentários, mas tantos comentários. E, gente, vocês têm que entender, esse vídeo aqui dá muito trabalho. Por isso, pelo trabalho que ele deu, vocês já têm que ir deixando o like nesse vídeo, porque já me ajuda muito. Gente, eu fiz o resumo de 600 páginas desse livro aqui, tudo completinho, pra poder fazer esse vídeo pra vocês. Então, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Eu preciso de engajamento nesse vídeo. Eu faço a minha parte, vocês fazem a de vocês, e aí, juntos, a gente vive num mundo feliz. No vídeo de hoje, nós vamos para o terceiro vídeo de histórias completas, onde eu conto as histórias completas dos livros, com final e tudo, um resumão pra vocês conhecerem. Estrelando no vídeo de hoje, A Corte de Asas e Ruína, que é o terceiro livro de A Corte de Espinhos e Rosas, ou, pra quem fala, né, mais íntimo, Acotar. Se você ainda não assistiu os dois primeiros vídeos, eu já fiz o resumo do primeiro e do segundo livro, que vão estar aqui na descrição e também no card aqui em cima pra vocês. Quem quiser, pode começar por lá, mas se você já tava esperando esse vídeo, senta aqui, lá vem a história. Antes de começar, eu só preciso dar alguns lembretes que são... Esse vídeo contém muitos spoilers, não só desse terceiro livro, como dos dois primeiros, então, se você nunca leu Acotar, eu sugiro que leia, ou que assista desde o começo esses vídeos. E o próximo lembrete, que é o mais importante... Esse vídeo não substitui a leitura dos livros. É muito bom deixar claro, principalmente porque tem frases, a vibe dos personagens, muitos momentos, a vibe das cenas, as sensações, que eu nunca vou conseguir traduzir aqui pra vocês nesse vídeo de resumão. Então, eu já digo desde já que, pra você ter uma melhor experiência com Acotar, e pra você ter uma opinião completamente formada sobre o livro, é melhor você ler. Você entendeu, véio? Mas vamos lá, porque eu sei que as pessoas gostam porque é um resumão, ajuda pros próximos livros, então, vamos lá. A Corte de Asas e Ruína. Começamos o livro com o pov do Ryzen. Eu falo Ryzen, tá? Lembrando que cada pessoa fala o nome de um jeito, até porque tem o nome em inglês, tem o nome em português, mas eu falo Ryzen. Começamos o livro com um pov do Ryzen, dois anos antes da muralha ser feita. Ou seja, há muito tempo atrás. Um campo todo dizimado, cheio de lirianos mortos, e muitos outros soldados do exército que estavam atacando eles também mortos. Assim, aquele campo cheio de corpos, cheio de cadáveres. E o Ryzen, ele passava por cada corpo liriano, pensando que, de repente, ele encontraria o Cassian ou o Azrael deitados e mortos. Ele chegou a virar muitos dos cadáveres, achando que eram seus amigos. E não só isso, ele cavava no meio dos corpos, de medo de achar os dois. Foi algo pelo que Ryzen nunca mais gostaria de passar. Ele saía procurando pelos dois, mas claramente ele não os achou, já que, né, a gente conhece eles na história. Eles sobreviveram a essa guerra. Mas foi um desespero tão grande, que foi o que motivou o Ryzen a deixar todos presos em velares, enquanto a Amaranta estava governando sobre a montanha. Então, a gente volta pra atualidade. No final do outro livro, a gente viu que a Feire foi pra Corte Primaveril junto com o Tamlin, depois de toda aquela parafernália lá em Highburn. Então, se você não viu o final, volta pro outro vídeo, tá bom? Pro finalzinho do outro vídeo. Logo nesse início, a gente encontra ela pintando um lindo quadro lá naquela sala, onde ela costumava pintar os quadros dela. Na Corte Primaveril, na mansão do Tamlin. Segundo ela, ela contou pra todos lá na corte que ela estava se curando os grandes males que ela tinha sofrido na corte noturna. Era todo um comportamento fabricado. Era como se ela estivesse incorporando a antiga Feire, ainda piorada, comportada, feita, vestia as coisas que o Tamlin queria e que a nossa querida Yante queria. Ela mostrava pra Yante, inclusive, muitas lacunas na memória dela. Justamente porque ela falava que os traumas tinham deixado ela muito perturbada e ela falava tudo com uma voz doce, toda calminha. Justamente porque ela vestia tudo que a Yante queria que ela vestisse. Ela fazia um papel de bichinho indefeso que o Tamlin e a Yante queriam que ela fosse. Mas o único que não caía muito nessa história era o Lucien, que ainda achava, talvez por já ter visto ela outras vezes lá na corte noturna, em outros lugares, assim, já ter visto o quanto ela queria continuar na corte noturna, e ele não acreditava muito nessa ideia da nova Feire na corte primaveril. Mas tava caindo muito bem pro Tamlin, inclusive. A Yante, por sua vez, ela se mostrava um pouco arrependida das coisas que ela tinha feito, sabe? De ela ter vendido as irmãs da Feire pra Hibern. Ela meio que fazia com que a Feire acreditasse. A Feire não acreditava, obviamente, mas ela tentava fazer com que ela acreditasse que ela era preciso fazer aquilo, que ele também enganou a Yante, que ela achava que seria o melhor pra elas. Totalmente manipuladora. E a Feire só remoía aquelas coisas e tentava transparecer ao máximo que ela realmente acreditava na Yante. Mas por dentro, ela só tava meu Deus, eu vou matar essa mulher quando eu tiver a chance. Logo, o Tamlin avisou todos eles lá que no dia seguinte chegaria uma federação de Hibern, com vários soldados, e o Júriantava entre eles. E eles iam analisar a muralha pra ver quais eram os furos que tinham naquela muralha. Já prevendo uma guerra, obviamente, mas o Tamlin tava ajudando eles de olhos fechados. O Tamlin era uma das pessoas, inclusive, que até hoje acreditava muito na Yante. Uma das coisas boas é que com a volta da Feire, ela estipulou algumas regras pra que não acontecesse a mesma coisa do que aconteceu no segundo livro, que foi ela explodir, porque ela se sentia muito sufocada naquele lugar. Então, ela garantiu que ela pudesse participar das reuniões com o Conselho, com a reunião com a Federação de Hibern, que ela ficasse a par de todas as coisas que estão acontecendo lá na Corte Primaveril. E isso foi uma grande vantagem, afinal, ela conseguiria ficar por dentro das movimentações de Hibern. E era pelo laço de parceria que tava bem fraquinho, inclusive, que a Feire, assim, ouvia, tipo, o Ryzen de bem longe, assim, que ela se comunicava com o Ryzen e passava as informações pra ele, perguntando se todos estavam bem lá na Corte Noturna e passando as ideias de o que ela vai fazer agora. Mas era muito pouco, justamente porque tava muito longe, né, ela acreditava. Tava muito baixa essa comunicação e também, ela não queria que ninguém sentisse que ela tava se comunicando com o Ryzen, até porque ela tinha medo de que o cheiro dele, por esse laço, ficasse mais forte nela e tudo mais. Então, ela não se comunicava tanto com ele. O Júriam chegou lá na Corte Primaveril junto com os dois gêmeos de Hibern. Eles eram os sobrinhos do rei, eu acredito, o príncipe Dagdan e a princesa Branaga. Os dois eram gêmeos de Taos e eles eram a encenação do mal. Eles eram muito, muito, muito malvados, assim, daquela coisa bem de féricos hostis. Os féricos hostis bem parecidos com o rei de Hibern mesmo. O Júriam, apesar de estar do lado de Hibern, ele ainda demonstrava um pouco mais de afeição pela Faire e por tudo que ela tinha feito. A Faire, obviamente, não gostava dele porque ele tava do lado de Hibern, mas ele tinha uma parte mais cômica de debochar das situações como se elas não fossem sérias, sabe? E o Júriam, ele tava do lado de Hibern justamente por conta de uma situação que aconteceu há 500 anos atrás, lá na época da Maranta, da guerra, do começo desse livro, inclusive, que foi o Júriam. Ele era apaixonado pela Miriam, que era uma humana também, só que ela foi refeita pelo Caldeirão. E quando ela foi refeita, ela largou o Júriam e ficou com o Drácon, que era um príncipe férico, realmente. E até hoje, não se sabe o destino dos dois, onde eles estão. Acredita que eles estão vivos, mas não sabem onde eles estão. E o Júriam se juntou ao rei de Hibern justamente pra tentar achar os dois e vingar os dois porque a Miriam era amante dele, entendeu? Ele amava ela, então ele precisava vingar os dois. Bom, pra quem não sabe sobre a história da Miriam e do Júriam e do Drácon, a Miriam era uma semiférica que o Júriam era apaixonado por ela. Ele lutou por ela, inclusive, só que ela incentivou o Júriam a seduzir a irmã da Maranta, que foi a Clintia, e em seguida torturá-la por informações sobre o exército férico, sobre o outro lado do exército, né? Só que no final de tudo, a Miriam acabou deixando o Júriam pra ficar com o Drácon, que era um príncipe férico. E algumas das lendas dizem que os dois vivem em uma ilha chamada Creata com todo o seu povo, mas muitos acreditam que eles só morreram durante a guerra. Ou, enfim, foram pra outro mundo, talvez. A Faye, inclusive, não conseguia ver muito bem esses gêmeos como boas pessoas. Até porque eles pareciam olhar pra todos ali no salão como se eles estivessem lendo a mente dos outros. Então, a Faye aguçou a mente dela pra poder ver se eles estavam próximos ali de Lucy, em Tumlin, querendo entrar e descobrir alguma coisa, inclusive, na mente dela. E qual foi a descoberta dela? Que ela viu que os dois eram de mate mesmo, da emate, que era o que a Faye e o Rising também são. E ela fez de tudo pra que eles saíssem da mente do Tumlin e do Lucy pra proteger os dois dos príncipes féricos. Bom, logo de manhã eles foram pra muralha pra poder ver qual era a situação dela. E eles descobriram que realmente tinham alguns buracos ao longo da muralha, que, inclusive, ajudariam pra que eles levassem o caldeirão e destruíssem tudo. A Faye aproveitava pra alimentar os príncipes de Hyber, e os gêmeos com informações meio falsas, meio verdadeiras sobre a corte noturna. E embora aquele plano fosse o que a corte primavera ia seguir, a Faye conseguia perceber como o Lucy tava incomodado com o caminhar das coisas. Ela ficava muito com o Lucy nas barracas lá, até porque ele era o que mais parecia acreditar que ela não era aquilo. A Faye tinha alguns planos pro Lucy em tudo isso, inclusive. Ele acabou contando pra ela que ele teve que substituir o Tumlin no último Calamai. Lembra lá do primeiro livro onde a gente conhece o Calamai? Enfim, ele teve que substituir o Tumlin, como vocês sabem. O Calamai é um ritual onde o Grão Senhor da Cor de Primavera precisa acasalar com alguma Férica que ele escolhe pra poder gerar essa energia pra Terra e devolver pra Terra o que ela dá pros Féricos. Então o Lucy teve que ir no lugar dele e quem foi a escolhida pra isso foi a Yante. Como se ela fosse realmente muito, muito, muito importante. Só que a gente já sabe que ela é uma fêmea hostil justamente porque ela vive dando em cima do Tumlin e uma coisa assim bem de assédio e a gente já sabe que isso aconteceu com o Rysand também lá no segundo livro. E isso só foi alimentando a raiva da Faire. Outra pessoa que não acredita muito também nessa historinha da Faire é a Alice que assim como o Lucy não acredita, né? Que ela voltou toda como um bichinho indefeso. Porém, pra ela ela acredita que aquele foi o lado mais certo da Faire porque ela viu quando a Maw foi lá buscar a Faire quando ela tava assim desesperada soltando o seu poder e aí ela foi pra corte noturna e parece que ela voltou muito melhor do que quando ela tava na corte primaveril e que ela ficava muito feliz da Faire ter encontrado o lugar dela mesmo que a Faire continuasse negando de que ela gostava da corte noturna. Inclusive, a Alice aproveitou pra contar dos sobrinhos dela que estavam em Adriata que fugiram da corte primaveril que estavam lá e ela tinha a intenção de ficar lá também com os sobrinhos dela. Então, o solstício de verão chegou e era exatamente como ela se lembrava várias flores guirlandas todo mundo cantando dançando muitos instrumentos comidas gostosas enfim toda essa festança era um ritual justamente pra aquela cerimônia assim de homenagear a terra aos deuses a mãe enfim essas coisas tanto que a Faire fez de tudo pra ser uma boa anfitriã e ela ofereceu vinho pro Júriam pros gêmeos todos dançaram a Yante inclusive ficou entoando canções de orações e tudo mais aquela coisa bem de sacerdotisa só que nesse momento foi um grande susto pra Yante porque ela era a mais importante daquele lugar até que o sol de certa forma foi direto pra Faire e ela aproveitou pra utilizar um dos poderes dela que era justamente de brilhar de ter sol e começou a brilhar ainda mais forte e foi quando o povo começou a ver aquilo e ainda entoar junto sobre a quebradora da maldição que ela tinha salvado todos da maldição e levando ela como uma grande deusa no meio de tudo aquilo teve até uma encenaçãozinha ali com o Lucy ajoelhando na frente dela e ela dando a benção dela pro Lucy uma coisa assim bem teatral mas que a Faire sabia que ia ser uma coisa em favor dela todos eles voltaram pra casa e a Faire tava extremamente cansada ela tinha dado a desculpa pro Tamily inclusive de que ela tava se curando de muitas coisas e por isso que ele não poderia frequentar o quarto dela ou seja eles não transavam e tal desde que ela tinha chego na cor de primaveril e a gente sabe o porquê porque obviamente ela é parceira do Rising e ela obviamente não quer mas ela precisava dar alguma desculpa sobre isso então nessa noitinha específica ela quis incitar um pouco mais do jogo que ela tava criando em cima da cor de primaveril e ela colocou uma camisola bem pequenininha e tal e de noite ela saiu pra andar pela casa e ela acabou encontrando o Lucy foi quando ela começou a chorar sobre um pesadelo que ela tinha tido de noite que ela via sobre a montanha e tudo mais e ela acabou abraçando o Lucy bem no momento que o Tamlin entrava naquele corredor ele já com aqueles olhos totalmente enciumados de ter visto aquela cena e ela simplesmente foi lá e voltou pro quarto dela porque ela estava plantando essa semente de dúvida pra semear discórdia entre o Lucy e o Tamlin inclusive novamente eles foram até a muralha pra ver se tinha alguma falha que tinha deixado alguns seres entrarem então eles foram e o Lucy ficou meio desconcertado por saber que eles iam dormir na mesma barraca ela não deixaria ele ficar preocupado com isso e até conversou com ele sobre algumas outras coisas logo nesse mesmo dia eles encontraram três filhos dos abençoados andando lá perto da muralha os filhos dos abençoados são aqueles seres humanos que acreditam muito nos féricos e que viajam entre a muralha para o mundo férico justamente pra viver servindo os féricos viver como oferendas mesmo mas o que eles não sabem é que a maioria desses filhos dos abençoados acabam morrendo no processo então é como se fosse uma seita muito etérea que acredita numa coisa que realmente não acontece então eles chegaram até lá e os gêmeos já ficaram com os olhos assim enormes em cima desses filhos dos abençoados porque era comida pra eles pois o que aconteceu a Faye deixou eles irem embora obviamente porque ela não ia fazer nada com eles mas no dia seguinte encontraram os três filhos dos abençoados todos revirados e mortos cheios de sangue e obviamente que foi os príncipes que fizeram isso com eles a Faye ficou muito surpresa inclusive quando ela conversou com o Julian sobre esse acontecido e ele se sentiu muito revoltado assim um revoltado mais sutil com essa situação e sobre não gostar dos gêmeos de Hibern também aos poucos ela foi sentindo que o Julian talvez não fosse o cachorrinho de Hibern sabe talvez ele realmente tivesse as próprias os próprios pensamentos em relação àquela guerra toda a Faye tinha ficado muito brava com os irmãos por eles terem matado os filhos dos abençoados então ela fez uma armadilha para que o Bog que é um dos seres esféricos né inferiores fossem atrás dos irmãos que caçassem eles e o Tammin ficou muito bravo quando ela fez isso e aí já gerou uma grande briga entre os dois enfim já estava começando a né ter faísca essa briga ficou tão forte que eles disseram coisas que assim foram desagradáveis um para o outro inclusive com a Faye dizendo que o Tammin se prostituía para a Hibern e foi aí que o poder do Tammin explodiu e foi no mesmo momento que ele estava na frente dela tipo ele explodiu e aí já foi para frente dela para poder cuidar dela e tudo mais porque foi um lapso da raiva dele entendeu e o mais legal é que não foi só o Tammin e ela que estavam nessa sala mas muitos dos sentinelas e o Lucien também viram toda essa encenação que era mais uma das iscas da Faye para tudo desmoronar lá na cor de primaveril então eles voltaram para fazer mais uma conferência lá na muralha e a Faye estava na barraca inclusive junto com o Lucien e todo aquele povo e Ant os gêmeos Júriam só que nesse momento ela não fazia ideia de onde o Lucien estava porque ele estava junto com as sentinelas fazendo uma ronda na muralha o que deixava a Faye sozinha com os gêmeos eles acabaram soltando algumas das ideias de Hibern como por exemplo ver um daqueles pontos para que eles pudessem destruir toda a muralha junto com o caldeirão então a Faye decidiu que ela já tinha todas as informações necessárias para poder voltar para a corte noturna e ela começaria a sua caminhada a partir dali ela começou a andar e ela chegaria numa colina mais próxima para poder atravessar para a corte noturna quando ela ouviu uma conversa muito desagradável baixinha assim do seu lado entre Lucien e Ant a Ant novamente tentava se insinuar para cima do Lucien e ele pedia para ela parar pedia para ela parar de dar em cima dele de ir para cima dele e ela não parava ela ficava debochando dele dessa situação por ele não querer não a querer em cima dele e tudo mais e a Faye decidiu que acabou era ali o momento que ela tinha que dar o troco nessa mulher então ela já chegou com tudo falando tire as suas mãos dele e a Ant foi toda debochada falando não a gente não está se divertindo Lucien pode deixar a gente estar aqui super bem juntos a Faye entrou na mente da Yante fez ela pegar uma pedra e fez com que ela batesse na própria mão várias vezes até deformar a mão dela e ela entrou dentro da mente da Yante para poder falar você nunca mais vai tocar ninguém sem o consentimento dessa pessoa você nunca vai iniciar o toque alguém a não ser que iniciem com você e a menos que seja desejado de ambos os lados você não vai lembrar do que aconteceu aqui você não vai dizer para ninguém o que aconteceu aqui e você tem a permissão de encontrar um curandeiro para poder consertar a sua mão mas você ainda vai precisar permanecer com as cicatrizes para você nunca esquecer da lição que foi te dada hoje eu amo isso amo muito sério a Faye deixou a Yante lá para que outras pessoas pudessem encontrá-la toda com as mãos deformadas e foi aí inclusive que o Lucien descobriu que a Faye era uma deemate adivinha quem não durou muito também? sim os gêmeos que acabaram encontrando os dois e os dois lutaram e a Faye desmantelou os gêmeos não sem luta obviamente eles lutaram só que os poderes dela começavam a ficar um pouco fracos e ela descobriu que os gêmeos tinham colocado uma pedra que diminui os poderes féricos e faz com que eles adormeçam na comida dela então ela já estava começando a perder esses poderes por isso também que ela não conseguia manter esse contato forte do laço de parceria com o Rising porque essa pedra estava sendo raspada e colocada na comida dela diariamente então ela não tinha tanta força nem para atravessar e ela não conseguiria fazer isso ela e o Lucien teriam que ir por dentro das passagens entre as cortes e tentar chegar na corte noturna de alguma forma sem ser pegos inclusive foi nesse momento também que a relação entre o Lucien e a Faye foi se estreitando mais ele foi contando da mulher que ele amava que os irmãos mataram ele foi contando mais sobre o que ele queria em relação a Elen que ele queria ver ela bem e tudo mais e que ele queria acreditar que ela estava salvo lá na corte noturna e que ele iria com ela para a corte noturna justamente para poder ficar do lado da Elen para saber se ela estava sendo bem tratada enfim porque ele acreditava ainda ele tinha aquela visão da corte noturna que todos tinham que era a corte dos pesadelos que era um lugar terrível sádicos inclusive então enfim a Faye concordou de ele ir com ela até a corte noturna então eles começaram a sua caminhada até a corte noturna lá no norte e eles acabaram passando pela corte noturnal e por outras cortes ali só que óbvio que eles não passaram ilesos os irmãos do Lucie acabaram encontrando os dois e eles inclusive foram meio que espancados ali só que como a magia da Faye não estava tão forte ela não conseguia fazer muita coisa mas eles conseguiram correr e fugir e foram parar lá na corte invernal aquele frio 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 um lago enorme todo congelado e eles correndo correndo para poder tentar chegar na corte noturna o mais rápido possível e fugir dos irmãos a Faye tentava constantemente contatar o Rising do laço de parceria mas ela não tinha nenhuma resposta do outro lado e ela mas ela tentava ela continuava e tal e ela tentava também tirar aquele aquele resto de pedra que enfraquecia o poder dela para que ela conseguisse atravessar junto com o Lucie mas os irmãos do Lucie encontraram eles novamente no meio de um lago todo congelado da corte invernal o Eris que é o irmão mais velho com uma mão cheia de chamas já pronto para derreter aquele lago e os outros irmãos dele prontos para bater em todos eles ali e começar uma guerra eles estavam cheios de arcos e flechas e eles não hesitaram em lançar essas flechas na Faye e ela só tentava contatar aquele laço quando de repente ela ouve um grande barulho e uma luz ofuscante vermelha e pá o Liliano desceu no lago cheio de gelo e o Cassian estava lá para poder proteger ela e logo ela ouviu um outro estampido e o Asriel desceu no lago e eles já estavam prontos para bater nos irmãos do Lucie e acabar com eles inclusive e ela teve que pedir suplicar para eles não matarem todos eles porque seria uma mensagem para o Beron claramente mataria os filhos dele então eles só deram uma grande surra pegaram a Faye e o Lucie e foram para a corte noturna mas antes ela fez questão de falar para eles vocês todos merecem morrer por isso mas eu vou poupar a vida de vocês porque eu sou a gran senhora da corte noturna e eles falaram tipo ai não existe nada como gran senhora uma gran senhora e a Faye se encheu de orgulho e de poder para falar que agora existia agora existia uma gran senhora e era ela então Faye chegou em Velares junto com o Lucie e ele só ficava de boca aberta sobre aquele lugar ele não sabia da existência de Velares e não imaginava que aquilo seria possível crianças brincando na rua isso não existia há muito tempo em Pritian e a Faye que chegou lá viu a Mora a Amiri e todo mundo ela só queria saber onde estava o Ryzen de quando ele soube que a Faye estava vindo ele estava em outras terras discutindo algumas coisas ele veio correndo e os dois se encontraram finalmente então é óbvio que ele dispensou todo mundo e os dois foram para o quarto e aqui tem um hot magnífico só que não vou ficar explicitando o hot aqui porque não tem nada igual nada do que eu falei que vai ser igual vocês lerem um hot de estar a JMS então leia um livro só para ver esse hot o Lucie ele estava ainda um pouco ressabiado com toda essa situação obviamente até porque ele achava que o Ryzen tinha exposto o vínculo o laço de parceria para poder ter a Faye para ele e tudo mais e também ele estava louco para ver a Elaine porque era parceira dele mas o Ryzen fez questão de falar para ele que ele só revelou o laço de parceria meses depois da Faye estar lá na corte noturna que ela fez as próprias escolhas que ele só apoiou algumas das escolhas dela inclusive e que o Lucie poderia ficar mas ele ia ter que respeitar todas as pessoas que estavam lá inclusive aos poucos ele ia descobrindo que a história que o Ryzen contava era realmente verdadeira logo a Faye encontrou a Nesta na biblioteca e ela parecia que tinha os olhos cheios de magia mas não era uma magia normal era uma magia de morte uma magia poderosíssima e antiga que exalava dos olhos da Nesta justamente porque a gente sabe que ela entrou no caldeirão e saiu férica assim como Helene mas a Nesta ao contrário da Helene ela estava muito mais com ódio no coração e a Helene já estava muito mortificada ela estava muito fraca não queria comer não queria fazer nada com uma tristeza nos olhos e ela falava coisas muito desconexas o tempo inteiro isso porque ela ia se casar logo umas semanas depois do momento que ela entrou no caldeirão e ela ia se casar com um grande nobre influente lá das terras humanas que odiava féricos inclusive toda a casa dele era composta de ferro e de freixo e tudo mais então ele tinha esse ódio muito forte pelos féricos e ela virou uma férica ou seja esse casamento não ia poder acontecer inclusive a Nesta pegou todas as dores da Helene então muito do ódio da Nesta vinha justamente porque a vida da Helene foi acabada foi destruída de noite todo o círculo íntimo se juntou para poder discutir o que eles fariam nessa guerra se juntar ficarem juntos e tudo mais mas principalmente para discutir quais seriam os próximos passos a Amel continuava estudando o livro dos sopros e tentando descobrir algumas das coisas que trouxesse vantagem para eles na guerra comentaram também que não acharam a Miriam e o Dracon para tentar ajudar eles nesse lado da guerra que provavelmente todas as outras cidades do continente do mapa de Pritian provavelmente estariam a favor de Hibern também então eles decidiram que um dos passos que eles precisavam era contatar todos os grãos senhores de Pritian para finalmente fazer uma reunião entre eles para estipular o que eles fariam a partir de agora qual seria a ideia quem estaria do lado deles e quem ficaria do lado de Hibern outras coisas que elas fariam seria elas usariam a Nesta para tentar fazer essa conexão com o Caldeirão já que ela tinha algum poder ali intrínseco dentro dela então eles tentariam achar uma forma ela começaria a estudar com a Amren sobre a magia dela e começariam a achar formas de entender a conexão entre ela e o Caldeirão também a Feire começaria a ter de novo as aulas de luta com o Cassian e também aulas de voo com o Azrael já que a gente sabe que ela consegue conjurar as asas lirianas também o Azrael também contou que ele tinha vários espiões lá na parte das Rainhas Mortais para ver o que elas fariam a partir de agora já que o último passo delas tinha sido o apoio a Hibern mas ele precisava descobrir qual era o lado delas nessa história toda e qual seria os próximos passos então logo ficou decidido que em breve eles iriam para a corte dos pesadelos inclusive a Amren e a Nesta para que elas entrassem em uma das salas que tinham diversos objetos antigos que tinham uma conexão com o Caldeirão para que a Nesta entrasse lá e fosse sentindo essa conexão com esses objetos para ela se familiarizar com a conexão que ela tinha com o Caldeirão enfim todos começaram a se movimentar os treinos da Ferry começaram a Amren começou a treinar com a Nesta para ajudar ela e tudo mais em determinado momento o Rising e a Ferry foram até a biblioteca lá da corte noturna eles precisavam achar alguma coisa em relação ao Caldeirão que os ajudassem e inclusive discutir quais eram as opções deles em relação à guerra nessa biblioteca tinha a Cloto que era basicamente a mulher que cuidava de todos os livros lá e ela era muda ela não falava nada e lá no fundo da biblioteca tinha um grande poço muito escuro que ninguém sabia o que tinha e a Ferry perguntou para o Rising inclusive mas ele disse que a única pessoa que chegou lá no poço foi o Cassian e que ele voltou totalmente branco pálido e que disse para eles nunca mais falarem sobre o que teria lá dentro daquele poço o Rising achava que eles tinham que continuar procurando alguma coisa sobre o Caldeirão e inclusive incitar essa reunião com os grãos-senhores e a Ferry fez questão de dizer que talvez eles precisassem despertar alguns monstros escondidos os monstros mais poderosos e tentar fazer acordo com eles para que eles lutassem com eles nessa guerra então uma das ideias deles da Ferry principalmente foi ir até a prisão para poder conversar com o Entalhador de Ossos e tipo fazer um acordo sugerir algo em troca para que ele lutasse a favor deles na guerra então ela foi junto com o Cassian para a prisão a Ferry chegou até o Entalhador de Ossos e viu novamente aquele rosto que ela já tinha visto do seu futuro filho com o Ryzen a Ferry conversou com o Entalhador de Ossos e ele disse como ele sentia a presença junto com o Cassian daquela menina que submergiu no Caldeirão que todos tremiam ao ouvir falar de Nesta e que ela trazia a morte consigo que foi o que ela roubou algo do Caldeirão quando ela saiu de lá que ela era antiga que ela era terrível e orgulhosa enfim ela pediu para ele parar de falar essas coisas porque ela já estava com medo suficiente com receio suficiente de ficar falando sobre a Nesta ela perguntou o que ele queria em troca de lutar na guerra a favor deles mas ele não queria nada ele tinha tudo o que ele precisava na verdade ele tinha chego naquele mundo junto com os dois irmãos que também eram os senhores da morte era o Entalhador de Ossos a Estriga que é mais conhecida como Tesselã a Tesselã famosa e o Koschei que é um senhor que fica lá no continente em o seu lago e ele também é um senhor da morte os três vieram juntos para esse mundo e ele ficava na prisão porque era o lugar dele ele não precisava de mais nada então para a Feire isso já tinha caído por terra porque ele não sairia da prisão por nenhum outro motivo mas obviamente ele deu um preço ele disse que ele só sairia para lutar para lutar a favor deles na guerra se a Feire buscasse o Uróboro que era um grande espelho de começos e fins e esse espelho estava lá na corte dos pesadelos então eles foram até a corte dos pesadelos todos juntos para principalmente em um primeiro momento conversar com o Kerr sei lá como é que fala o nome dele que é o pai da Mor ele é o tio do Rising e ele que comanda a corte dos pesadelos que é um lugar totalmente hostil eles precisavam saber qual era o lado dele na guerra se ele ficaria do lado deles tipo convocá-los para o lado deles na guerra mas claro que tudo tem um preço e tudo é feito de acordos lá naquele lugar o Kerr queria ter acesso a velares e o Rising precisava dar alguma coisa para eles então ele estipulou que algumas das pessoas da corte teriam acesso a velares em dias específicos e poderiam visitar a cidade mas não o tempo inteiro então o Kerr basicamente aceitou essa situação enquanto isso a Amren e a Nesta elas ficavam lá na sala procurando os objetos e sentindo a conexão entre a Nesta e esses objetos antigos a Faye aproveitou para falar sobre o Uróboro que ela precisava desse espelho e perguntou se ela poderia pegá-lo emprestado para levar para o não falou para levar para o entalhador de Austin mas queria o espelho e ele falou que claro ele daria o espelho para ela se ela conseguisse pegar porque para você conseguir pegar o espelho era preciso primeiro conseguir olhar para ele muitas pessoas enlouqueceram só de olhar para o espelho só de ver a sua imagem refletida naquele espelho e muitas das pessoas inclusive se autodestruíram ao fazer isso então já foi um grande de um problema porque a Faye falou bom entalhador de Austin não vamos ter nessa guerra porque eu não vou conseguir pegar esse espelho qual foi a surpresa de todo mundo ao ver também o Eris entrando pela porta da sala de reuniões da corte dos pesadelos o Rai chamou ele para pular todos odiavam o Eris justamente por conta do relacionamento dele com amor ela tinha sido prometida ser noiva dele mas ele acabou dispensando ela porque ela não queria casar com ele deixou ela toda estrupiada lá na fronteira das cortes enfim todos odeiam ele e ele foi para lá porque o Rai chamou ele porque eles também fariam um acordo obviamente o Beron que era o grão senhor da corte autonal obviamente ele não ia concordar com toda essa parte da guerra ele era muito mais ele pendia muito mais para a Hybern do que para as terras de Pritian para os humanos então ele decidiu fazer um acordo com o Eris que o Eris conseguiria fazer com que o Beron ficasse do lado deles da guerra usaria as tropas para ficar do lado deles em contrapartida quando o Eris anunciasse que ele ia subir ao trono da corte autonal eles apoiariam o Eris também justamente porque lá não é o mais velho que assume o trono mas sim o mais poderoso então tem muitas guerras entre eles para assumir o trono geralmente é essa tradição de Pritian de algumas das cortes então eles apoiariam o Eris quando eles voltaram para casa eles encontraram uma Elen muito nervosa ela disse que ela tinha sonhado que ela ouvia muitas coisas e que tinha sonhado com uma mulher que as mãos todas se enrugavam e envelheciam só que ela não tinha idade ela envelhecia sozinha assim e ela via uma pena de fogo cair na neve e derreter a neve enfim elas começaram a ficar muito preocupadas com a Elen porque ela nunca parecia estar em sã consciência inclusive chamaram uma curandeira para tentar ver se havia alguma coisa de errado com ela mas não havia nada de errado com a Elen a não ser um escudo mental muito forte feito pelo próprio caldeirão ao redor da mente da Elen a Elen falava de dois corvos um corvo branco e um negro a curandeira inclusive sugeriu que o Lucen tentasse o contato com a Elen principalmente para ele tentar entender o que está lá na mente dela ele tentou conversar com ela e tudo mais ela falou sobre esses corvos e a Feire entrou na mente também para poder trazer a Elen de volta mas enfim a única coisa que elas acharam que a Elen precisava era de luz do sol ela pedia pela luz do sol também então levaram ela para a parte mais aberta da casa da cidade bom no dia seguinte a Nesta e a Feire foram até a biblioteca para procurar mais coisas em relação à muralha justamente porque ela acreditava que a Nesta conseguiria sentir o livro que tivesse as informações corretas para elas elas estavam começando a se abrir um pouco uma com a outra quando elas ouviram um tremor muito grande e a Feire nem deu tempo da Nesta pensar já foi segurando ela pelo cotovelo e saindo correndo descendo a biblioteca porque claramente ela estava sendo atacada não demorou muito para que dois féricos grandes entrassem lá na biblioteca e já parassem na frente da Feire e da Nesta era um grande férico com os cabelos claros e um outro férico com os cabelos negros e eles diziam que eram os corvos de Hybern que eles estavam lá amando do rei justamente para pegar a Nesta para levar de volta para Hybern porque ela tinha roubado uma coisa do caldeirão que o tornava fraco e ele não conseguia fazer os feitiços que ele precisava fazer ele não conseguia destruir a muralha porque ele não tinha todo o poder dentro dele e aí a Feire e a Nesta continuaram assim ó correndo até o final da biblioteca inclusive se esconderam a Nesta conseguiu se esconder em uma parte e os corvos continuaram atrás da Feire graças a Deus eles saíram de trás da Nesta porque ela claramente não ia conseguir lutar ela não tinha feito essas aulas e aí a Feire só descia só corria descendo até o poço lá embaixo da biblioteca quando ela chegou lá ela só ficava com os olhos fechados até porque era uma escuridão muito grande e os corvos debochavam dela falando que eles iam encontrá-la e que eles iam levar as duas inclusive lá pra Hibern que matariam a Feire e tudo mais foi quando uma voz sussurrou no ouvido da Feire essa voz perguntou se ela era a Gran Senhora e ela disse que sim então ela perguntou o que ela queria o que o que o que daria em troca o que a Feire daria em troca de ela acabar com esses corvos e a Feire falou que daria o que ela quisesse então ela pediu luz ela pediu uma grande janela em cima daquele poço pra que ela pudesse ver a luz e também uma companhia pra que ela pudesse conversar essa criatura ficava muito sozinha naquele local então ela precisava conversar com alguém e que o nome dela era Briaxis então o acordo feito ela só conseguiu ouvir os gritos dos corvos sendo massacrados quando o Cassian pegou ela e a levou pra fora da biblioteca junto com a Nesta ela só conseguiu ver o Ryzen também chegando com o rosto cheio de fúria naquele local todos se reuniram após o ataque e a Elaine continuava falando coisas desconexas falando que talvez a rainha viesse aquela que foi amaldiçoada e ninguém entendia basicamente o que ela estava falando mas o Azrael começou a ouvir com atenção as coisas que ela dizia e só soltou a palavra clarividente então veio um silêncio muito forte na sala e todos compreenderam o que a Elaine tinha pego do caldeirão o que ela tinha ganho do caldeirão que era o poder da clarividência então tudo fez sentido quando eles perceberam que a Elaine falava daquela rainha que foi vendida pelas outras rainhas que elas falaram que estava doente mas na verdade elas venderam a rainha pra um ser do mal poderoso lá do continente e ela foi amaldiçoada e que a Elaine ouvia os gritos dela com ódio já que falam que a rainha foi vendida e ela se amaldiçoou porque durante o dia ela era um ser uma criatura e durante a noite ela voltava a ser a mulher ao ser humano então o Lucen se voluntariou pra ir atrás dessa rainha e tentar buscá-la pra ajudar na guerra todos concordaram e ele ganhou uma posição de emissário da corte noturna o Rhys colocou essa posição pra ela pra ele e foi no momento em que a Abren entrou na sala falando que a Adriata que era o continente da corte estival tinha sido sitiado por Hybern e a guerra começara por lá ou seja a guerra começou muito antes do que eles previam então o Cassian já foi reunindo todos os esquadrões lirianos pra todos voarem pra Adriata pra poder salvar toda a corte estival já que tipo era do Tarquin eles tinham roubado o livro eles tinham recebido rubis de sangue mas basicamente eles eram parte de tudo aquilo e eles ainda gostavam do Tarquin eles só precisavam do livro mas enfim eles iam salvar eles iam lutar contra a Hybern independente do local onde eles estivessem então todos voaram pra lá e a Feire e a Mor elas foram direto pro palácio enquanto os outros lirianos lutavam ali na linha de frente contra a Hybern a Feire e a Mor elas começaram a limpar o castelo até porque lá que estavam os nobres inclusive o Tarquin e toda a família dele então elas começaram a batalhar com os soldados que estavam ali dentro e transformar aquele local basicamente em um local pra os feridos pra curar os feridos quando todo o palácio tava mais ou menos tranquilo a Feire tentou contatar o Rising no laço de parceria pra saber onde ele tava e ele logo mostrou pra ela um navio muito grande e a sensação de que o rei de Hybern estava nesse navio lá na costa de Adriata então ele entrou no navio e foi justamente o que ele viu foi o rei saindo do compartimento dele do navio e trocando breves conversas com ele mas só deu tempo de ele falar pro Rising que aquela era apenas uma pequena degustação do que estava por vir o rei não tava lá na verdade era só uma magia né tipo meio um holograma assim que fazia com que o Rising achasse que ele tava lá mas ele não tava o Rising só simplesmente começou a matar todo mundo dentro daquele navio enfim a guerra foi tranquilizada não tava acontecendo mais nada lá na guerra eles salvaram Adriata mas teve grande perda dos soldados e muitos dos soldados de Hybern também foram pegos pela corte estival e aí o Tarquin decidiu que alguns deles iam ser interrogados e outros ele matou ali mesmo na grama da corte estival inclusive ele chegou a perguntar pra Feire por que vocês estão ajudando a gente vocês roubaram o livro a gente deu rubis de sangue pra vocês por que vocês estão ajudando a gente nesse momento e a Feire só falou pra ele que eles tinham sonhos muito parecidos que eles tinham o mesmo sonho então aquilo ficou muito certo de que eles estavam do mesmo lado na guerra que embora eles tivessem tido os seus contratempos ainda estavam do mesmo lado então eles só resolveram adiar a reunião com os grãos senhores justamente porque a guerra estava batendo na porta e eles precisavam de aliados eles precisavam desesperadamente de aliados e saber quem estava do lado deles dessa guerra obviamente então a Feire e o Rising decidiram que não existiria mais máscaras que eles derrubariam todas as máscaras eles saberiam sobre velares eles saberiam de todas as lutas que o Rising fez até hoje que tudo ele tinha feito pelo bem e não pelo mal e que enfim não tinha mais espaço para mentiras então a Feire escolheu uma grande coroa maravilhosa para ir para essa reunião e todos foram até a corte crepuscular para que essa reunião fosse num terreno neutro basicamente bom eles chegaram na corte crepuscular para fazer a reunião e óbvio que seria um momento muito de tensão até porque todos os grãos senhores se odiavam e principalmente o Tamilin né gente o Tamilin odiava todos eles e principalmente o Rising a Feire o Helion já estava lá que era o grão senhor da corte diurna o Calias que era o grão senhor da corte invernal e o Tizan que era o grão senhor da corte crepuscular o nosso anfitrião dessa reunião e antes de entrar na sala de reunião o Rising aproveitou para falar para a Feire para ela não se curvar para ninguém que ela era a grã senhora da corte noturna ela não se curvaria para ninguém e todos estavam ali reunidos para poder fazer essa reunião a Nesta também quem foi para essa reunião e logo eles começaram a perguntar sobre ela porque ela não parecia igual a ninguém ali dentro daquela sala e foi quando a Feire contou o que fizeram com ela e o Caldeirão o Tamilin a corte primaveril vendeu as irmãs dela para a Heire e eles jogaram as duas dentro do Caldeirão e aí o Elion até falou essa é uma acusação muito grave de se fazer e ela falou assim não, essa aqui não é uma acusação eu estava lá foi feito eu estava lá e aí tipo todo mundo ficou uuuh meu Deus ela estava lá porque isso era um ponto muito a favor deles e contra o Tamilin e Heire antes de eles começarem a reunião o Tamilin chegou e já ficou aquele clima absurdamente tenso porque ele não tirava os olhos do Rising entendida a Feire entre os vários insultos que aconteceram nessa reunião o Tamilin tentou explicar por que que ele estava por que que ele fez esse acordo com o Hyber meio que tentando colocar ele como o mocinho da história mesmo que a Feire dissesse também que ele não poderia reescrever tudo pra deixar de acordo com o que ele acreditava mas foi no momento assim que o Tamilin falou ai eu dei essa fala mas ele falou tipo ai quando você traipa com ela já reparou naquele barulhinho que ela faz logo antes de alcançar o clímax e ai o Rising só inclinou a cabeça pra ele e disse olha como você fala com a minha gran senhora e ai a cara do Tamilin ficou pálida porque claramente ele não sabia que ela era a gran senhora agora da corte noturna ou seja ela é uma igual a ele igual a ele igual a todos daquela sala era a primeira gran senhora daquele lugar bom o Tamilin fez questão de falar que ele estava contra a Hybern que ele serviria como um espião em toda aquela história logo o Teeson falou que ele estava desenvolvendo um pó que seria um antídoto contra o veneno que o Hybern estava usando nos féricos e o Beirão já logo falou que não ia usar esse pó que não sei o que enfim começou uma grande briga principalmente uma briga entre o Beirão e a Feire porque o Beirão era daqueles tipos bem ignorantes sabe bem ignorante enfim a Feire não conseguiu segurar muitos os poderes dela e acabou soltando um foguinho aqui entendeu só que isso deixou o Beirão ainda mais possesso porque eles não sabiam que a Feire tinha os poderes deles entendeu só o Tamilin e o Rysand todo mundo ali do círculo íntimo que sabia disso mas o resto não sabia que quando ela foi feita pelas partículas de poder que eles deram para ela lá no primeiro livro com essas partículas ela recebeu um pouco uma centelha de poder de cada um deles a Nesta então entrou assim na conversa e falou que não se importava de eles odiarem eles mas que ela tinha entrado dentro do Caldeirão e que o Caldeirão mostrou o coração do rei e que ele não mediria esforços para destruir os dois lados da muralha não só o lado humano e foi quando o Beirão começou a considerar um pouco essa vantagem mas enfim a reunião acabou e eles acabaram ficando ali na corte crepuscular de alguma forma eles tinham os seis pelo menos seis grãos senhores do lado deles e o Beirão a gente ia descobrir mais pra frente se ele ficaria ou não obviamente porque ele era o mais receoso em relação a esse lado eles dormiram lá na corte crepuscular que foi no mesmo momento que a Feire acabou conhecendo um pouco mais o Elion e descobrindo que ele tinha muito mais intimidade com o Rising e a Mori e o Cassian e o Azrael e o Círculo Íntimo enfim do que ele demonstrou na reunião foi até uma tipo uma encenação muito bem feita de um cara bem babaca assim mas que por trás eles eram muito amigos inclusive a Feire acabou descobrindo que o Elion teve um caso com a senhora da corte autonal que ele acabou salvando ela de alguns acontecimentos antigos da história e aí ele acabou salvando ela e ficando com ela um tempo então eles tiveram um caso no meio do casamento dela com o Beirão ali então ela começou a ligar os pontos o Beirão não gostava tanto do Lucien nem os irmãos dele o Lucien tinha realmente uma pele muito mais escura do que os irmãos dele e o Beirão e ele tinha uma áurea muito mais clara tipo diurna do que os irmãos então acredita-se que ele seja filho do Elion não do Beirão tipo desse caso e a mãe dele inclusive tem muito mais amor pelo Lucien do que pelos irmãos então faz muito mais sentido que ele seja o filho do Elion perdido e isso mudava muita coisa até porque ele seria o único herdeiro da corte diurna mas enfim era um ponto para se discutir mais para trás e o Lucien não sabia disso também a Nesta começou a ficar desesperada nesse momento assim pós reunião e ela ficou muito 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 nervosa e falando que tinha alguma coisa errada alguma coisa estava errada e foi quando a notícia chegou o Caldeirão tinha sido usado e a muralha tinha sido destruída não existia mais muralha entre os reinos humano e mortal a guerra tinha começado as despedidas foram breves lá naquela reunião então eles decidiram a Elen também decidiu que ela iria até as terras mortais ela seria enfeitiçada como uma humana voltaria a ser humana só para as feições para que elas pudessem ir até a fortaleza do ex-noivo da Elen que até agora era noivo também para avisar ele que a guerra estava chegando e que ele precisava trazer o máximo de seres humanos para dentro dentro da muralha dele para proteger esses humanos já que enfim eles seriam escravizados nessa guerra contra a Hyber logo que ela chegou lá ele sabia que ela tinha enganado ele enquanto isso a Amirim ainda continuaria debruçada no livro tentando descobrir o que salvaria eles nessa guerra enfim eles foram até o acampamento liriano para poder pegar toda a tropa e começar a montar o acampamento lá na corte estival onde seria para começar a movimentar o acampamento e a Mor ficaria lá também e aí parte deles foram até o reino mortal e eles chegaram lá na fortaleza do Grayson que é o noivo da Elen e enquanto a Elen implorava para ele abrir os portões para os seres humanos que estavam lá que precisavam de ajuda o Júrien já entrou e tipo explodiu a mente de todo mundo porque todo mundo achou que ele estava junto com o Hyber mas ele expôs toda a verdade dele ele se sentiu muito ofendido inclusive com o pessoal da corte noturna porque eles eram do mesmo lado na guerra há 500 anos atrás e eles não podiam acreditar que o Júrien ficaria do lado de Hyber todo esse tempo porque enfim ele era um ser humano também ele disse que ele estava do lado deles da batalha não de Hyber e que ele estava ali para passar informações que o Tamlin tinha voltado para Hyber para ajudar a Hyber tinha voltado tipo com o rabo entre as pernas depois da reunião e que eles já estavam planejando um ataque a corte estival na manhã seguinte então isso já foi muita informação necessária para que eles saíssem de lá e inclusive o Júrien fez questão de falar para o Grayson que ele ia sim receber todos os mortais e que ele ia sitiar todos os humanos naquela fortaleza deles mesmo que eles estivessem ah eles falaram assim a gente não vai pegar pobre para ficar na nossa casa odeio esses caras mas enfim o Júrien fez questão de falar que eles iriam sim e que agora ele seria um espião de Hyber que ele ia tentar ir para o continente para semear a discorda entre as cidades do continente enquanto ele procurava pela Miriam e pelo Dracon para poder não se vingar mas trazê-los para ficar do nosso lado da batalha porque ele achava que eles seriam capazes de mudar a maré de tudo isso então eles decidiram que o Júrien ficaria do lado deles então eles voaram direto para a corte invernal na fronteira com a corte estival que era o lugar onde o acampamento iliriano estava sitiado para que eles pudessem lutar na guerra que aconteceria no dia seguinte todos já começaram a ser avisados a guerra realmente ia acontecer em poucas horas logo a guerra começou no dia seguinte quando eles viram o exército de Hybern adentrando a corte estival no mesmo momento em que muitos soldados ilirianos atacaram por cima deu para perceber muitos hiberianos chocados com a quantidade de lirianos que atacavam e até tipo um pouco pasmos achando que iam perder a guerra embora fossem muitos hiberianos eles logo foram dizimados pelos ilirianos eles acreditavam que nem o rei de Hyber nem Júria nem o Tamlin estavam junto com aquele exército bom, eles foram cuidar de todos os feridos né, desta pequena guerra que teve ali e não demorou muito para o Azrael voltar dizendo que na verdade eles tinham meio que enganado e atravessado a corte estival e eles estavam indo direto para a corte invernal o resto do exército então eles decidiram que eles iam lançar um feitiço naquela região onde eles estavam para que quem passasse por lá achasse que eles ainda estavam ali só que na verdade eles estavam eles já estariam indo de encontro com os soldados de Hyber lá em direção a corte invernal não demorou muito para eles acharem esse exército de Hyber e o Cassian e a sua legião já foi logo atacando todos eles só que era uma grande armadilha também já que eles não estavam lançados nem nada eles estavam prontos para a batalha e muitos a maioria dos soldados estavam escondidos em uma floresta próxima e todos começaram a sair para batalhar junto com eles então a decisão da Feire foi tentar encontrar o Suriel para que ele desse a verdadeira localização do exército de Hyber porque se eles fossem lutar com cada pontinho dos exércitos eles iam se ferrar nessa guerra então a Feire foi até a cabana da Elaine e pediu para que ela procurasse o Suriel para ela então ela plantou a imagem do Suriel na cabeça da Elaine e pediu para que ela sentisse em qual região do mapa ele estava e ela apontou assim para uma floresta próxima que era a floresta do meio onde ela já tinha ido antes e se encontrava uma pessoa muito famosa chamada Tessilan então a Feire atravessou para lá deixando todo mundo tipo sem saber para onde ela ia então ela acabou encontrando o Suriel realmente o Suriel disse para ela que ele não conseguia enxergar onde estava o exército de Hyber porque eles utilizavam de uma magia muito antiga que nem ele conseguia desvendar para poder se esconder mas ele disse que a Nesta poderia rastrear o caldeirão já que ele estava interligado com ela ela poderia utilizar dos ossos e das pedras jogar ossos e pedras para poder achar o caldeirão no mapa a Feire acabou comentando com ele sobre o Uróboro que era a única coisa que o entalhador de ossos queria para poder lutar com ela na guerra ela tinha medo já que ela achava que o espelho ia destruí-la só que o Suriel falou para ela que na verdade só ela podia decidir o que a destrói de verdade além disso ele falou para que ela avisasse a Amren que as respostas que ela procurava estavam na segunda e na penúltima página do livro mas antes que ele pudesse concluir a frase de que lá tinha o segredo para destruir Highburn uma flecha atravessou o peito dele logo ela ouviu uma voz melódica muito conhecida perguntando por que ele falava com a Feire e não falava com ela sim a Yante estava lá com mais dois guardas da cor de primaveril então o Suriel só gesticulava para ela fuja fuja mas ela não conseguia deixar ele ali morrendo ele falava para ela fugir então ela saiu correndo por entre a floresta enquanto a Yante os soldados também corriam atrás dela ela conhecia muito bem os lugares ali daquele bosque e chegou a um pequeno chalé com a porta entreaberta e entrou logo ela viu uma voz que falava hum eu conheço você o que você trouxe para mim que cheiro é esse e a Feire só conseguiu falar jantar foi quando a Yante abriu a porta do chalé junto com os dois soldados e só deu tempo da Feire ver a Tessela com aqueles dentes todos afiados cega e com todos aqueles cabelos e tudo mais no momento em que ela atacou a Yante e os soldados e a Feire ó saiu correndo a Feire ainda conseguiu chegar até o lugar onde o Suriel estava e passou os últimos momentos da vida dele com ele e ele só pediu para ela nas suas últimas palavras para que ela deixasse esse mundo melhor foi quando o Hélio encontrou ela e aí aproveitou para cremar o Suriel lá junto com ela fez toda uma cerimônia e tudo mais e os dois voltaram para o acampamento quando a Feire voltou ela descobriu que o Cassian tinha sofrido um grande ferimento de batalha que ele tinha um corte assim enorme que passava pelo corpo dele pela barriga dele inclusive todas as tripas dele foram para fora nesse ferimento e tudo mais a Amren estava lá no acampamento e ela aproveitou para falar o recado que o Suriel deixou sobre a segunda e a penúltima página do livro e também aproveitou para falar que a Nesta seria a chave para poder encontrar o Caldeirão então eles juntaram os ossos e as pedras com a Nesta e ela começou a sentir a vibe do Caldeirão e simplesmente jogar aquilo no mapa mas enquanto ela estava sentindo a vibe do Caldeirão ela se sentia estreitando ainda mais próxima daquela magia antiga e a Feire aproveitou para entrar na mente dela para poder tirar ela daquele trânsito do laço que ela começava a estipular com o Caldeirão e elas simplesmente sentiram também que algo foi despertado como se ele tivesse achado elas naquele centro do acampamento foi quando a Nesta soltou e aí ela descobriu onde estava o Caldeirão no limite leste de um território humano que era um lugar até muito próximo da cabana onde elas haviam crescido onde elas haviam estado nesses últimos momentos né enfim eles jantaram e dormiram só que durante a noite a Feire começou a sentir umas batidas muito fortes no coração como se tivesse algo errado ela saiu procurando alguma coisa e ela tinha aquela sensação de que o Caldeirão tinha encontrado tinha os encontrado lá naquele acampamento a Nesta logo saiu da cabana dela sentindo a mesma coisa e sentindo que tinha algo de errado a Amiren também sentia ela tinha ela também era uma daquelas criaturas muito antigas que tinha adentrado um corpo férico então ela também tinha essa questão de ser criada pelo Caldeirão ela tinha uma conexão muito forte com o Caldeirão foi quando todos estavam lá fora no acampamento que eles sentiram falta da Elaine e eles correram até a cabana da Elaine para encontrar todos os cobertores dela revirados e ainda quentes como se ela tivesse acabado de sair da cama todos correram para a floresta para tentar achar onde ela estava e o Ryzen só voltou com a túnica dela ainda quente por ter contato com o corpo sabendo que Hibern tinha pego a Elaine eles não podiam fazer muita coisa a não ser tentar buscar a Elaine no meio de tudo isso porque eles nem imaginavam o que poderia acontecer com ela então a Faye e o Azrael decidiram ir até o acampamento de Hibern para poder buscar a Elaine a Faye ela entraria escondida como Yante ela se passaria por Yante já que ela sabia que a Yante já estava morta mesmo então ela entraria dessa forma lá no acampamento de Hibern enfim ela entrou passou suave porque todo mundo conhecia a Yante logo ela encontrou o Julian e ele até reconheceu ela e falou ó Elen está lá vai lá buscar ela mas não faça muito alarde e tudo mais e ela estava realmente intocada lá numa cabana acorrentada e tudo mais e aí a Faye tirou as algemas dela e o Azrael também e quando eles começaram a correr correr muito o Julian deu as coordenadas e disse que era para eles levarem todos até o limite oeste do acampamento que é onde tinha um penhasco e de lá eles conseguiriam sair mais fácil do território hiberiano para depois eles conseguirem atravessar porque eles não poderiam atravessar dentro do acampamento já que lá tinham alguns feitiços que eles conseguiriam detectar para onde eles estavam indo sabe depois quando eles atravessassem então tinha que sair do território e atravessar para o acampamento só que nesse momento eles começaram a sentir muitas flechas caindo nele então eles foram descobertos claramente foi quando eles ouviram muitos latidos de vários cães correndo atrás deles e a Faye soube naquele momento que ela precisaria voar que ela precisaria assim só só que ela não estava tão boa nas aulas de voo mas era uma necessidade ou ela conjurava as asas e voava ou acabou tudo para ela ela morreria provavelmente então quando eles estavam pulando do penhasco a Faye corria 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 e aí um cachorro quase pegou o pé dela mas foi quando uma besta muito grande que ela já conheceu o rugido atacou esse cachorro e começou a lutar com todas as bestas que corriam atrás deles sim o Tamlin começou a lutar com essas bestas para que eles conseguissem sair daquele local e ir embora para que eles não fossem pegos a Faye sabia que aquela era uma forma de ele proteger ela e justamente porque ele estaria se entregando a lutar com as bestas ele estaria se entregando para a Hyber ele estaria falando ó eu estou do lado deles agora então seria de extremo risco para o Tamlin naquela situação mas no final de tudo eles conseguiram atravessar até o acampamento e o Azrael estava muito ferido assim como a Faye também mas é nesta a Faye e a Elaine só conseguiam se abraçar depois de tanto tormento de ela ter sido capturada e tudo mais de elas estarem finalmente sãs e salvas juntos no acampamento a batalha começaria finalmente a grande guerra começaria e a Amren aproveitou para falar para a Faye que as duas precisariam de alguma forma chegar até o Caldeirão porque as duas precisariam juntas fazer o feitiço que paralisaria as forças de Hybran já que era isso que estava nas páginas que o Suriel tinha passado para ela logo no amanhecer do dia da batalha a Faye resolveu tomar a sua última decisão em relação à guerra ela foi até a Corte dos Pesadelos subiu mil degraus e encontrou o grande espelho Urobro ela entrou na sala e começou a ver o seu reflexo no espelho e ela viu que era ela não tinha nada de tão assustador inclusive o espelho tinha uma cobra que se enrolava e comia o próprio rabo que é considerado um símbolo de fins e começos só que ela viu uma grande criatura se movimentando atrás dela e aí ela já pegou a faca e no momento que a criatura atacou ela viu que não aconteceu nada ela se virou inclusive para poder atacar a criatura e se proteger mas não aconteceu nada com ela então quando ela voltou para o espelho ela viu que a criatura a encarava como se ela fosse aquela criatura que está no espelho então ela percebeu que aquela criatura horrenda cheia de escamas e tudo mais na verdade era ela ela era aquela criatura muitas pessoas enlouqueciam justamente porque não aceitavam a criatura a besta todos os seus lados bons e ruins que apareciam no espelho então a gente corta justamente para a Feire indo até a prisão e entregando o espelho para o entalhador de ossos e ele disse para ela que na verdade aquele espelho não faria nenhuma diferença para ele ele só queria ver se ela era digna da ajuda dele digna de ele sair da prisão para poder ajudar ela na guerra e ela era eles seguiram para a batalha final o As deu a adaga dele para a Elen para que ela pudesse se proteger mas a Feire fez questão de dizer que ela não precisaria daquela adaga porque ela faria de tudo para proteger a Elen então o Rising fez um grande discurso antes da batalha falando como ele era muito feliz de ter aquelas pessoas do lado dele porque talvez se ele não tivesse aquelas pessoas ele seria igualzinho o rei de Heiber e é um discurso muito lindo inclusive que vale muito a pena ler e ele fala uma das frases que eu mais gosto para a Feire que é eu teria esperado 500 anos mais por você mil anos e se esse foi todo o tempo que nos foi permitido a espera valeu a pena antes da batalha começar o Rising e a Feire conversavam e ela disse que deu um presente para ele de parceria que foi quando o Entalhador de Ossos e a Briaxis apareceu no campo de batalha para poder lutar a favor deles e o Rising falou que ele também não ficaria para trás e que ele também saberia fazer acordos que foi quando a Estriga que é a Tessilan apareceu no campo de batalha para também lutar a favor deles então eles já tinham a favor deles esses três esses três monstros horrendos por conta dos acordos a batalha começou só que a batalha como era diferente ela na verdade começava com um ataque aos escudos feitos com magia de ambos os exércitos então cada um atacava de um lado e todos os exércitos não se mexiam era mais uma guerra mental mas não demorou muito para o escudo cair e a guerra começar muitos guerreiros já caíam em todo o lugar em todo o campo quando chegaram três exércitos para ajudar eles que foi o exército do Beron o exército do Tamilin e o exército do Grayson e do Julian que eles chegaram para ajudar nessa guerra do lado do Rising de todo mundo nesse momento a Nesta começou a perceber que ela estava assim meio zonza e elas perceberam que o Caldeirão estava se agitando para poder soltar um poder muito forte quando a Nesta começava a gritar para o Cassian para ele voltar eles viram uma luz muito, muito, muito forte tomando parte do campo de batalha e acabando com muitas linhas ilirianas foi a primeira vez em que esse poder foi solto quando esse poder varreu o campo de batalha varreu junto com ele o entalhador de ossos então o Caldeirão se calou e a Feire e a Abren começaram a correr para ir atrás do Caldeirão para sentir onde o Caldeirão estava justamente para fazer todo aquele feitiço a batalha corria solta e foi quando eles viram outro exército vindo direto do mar e uma grande linha de batalha vindo pelo céu foi quando a Feire olhou bem para aquela linha de batalha e viu que só podia ser uma pessoa vindo com aquele exército que era a Miriam e o Drácon só que eles avisaram eles que aquele pessoal no mar não estava junto com os do ar entendeu e aí logo eles descobriram que quem estava naqueles navios eram o Lucien a Vassa que era a princesa amaldiçoada ele conseguiu trazer e um grande mercador o príncipe dos mercadores que nomeou os navios com o nome das três filhas que moravam em Pritian Feire Elen e Nesta então elas sugeriram para que Nesta começasse a chamar o poder dela para trazer o rei até ela desse lado do campo enquanto ele estava aqui ela falou para ela começar a agitar o poder dela fingindo que ela ia usar o poder igual o caldeirão usou para atrair o rei até ela até o local onde ela estava assim ele poderia sair de perto do caldeirão e a Amren e a Feire poderiam chegar até o caldeirão elas conseguiram fazer isso enquanto a Nesta agitava o poder dela desse lado e aí a Feire e a Amren colocaram a mão no caldeirão para poder fazer esse grande feitiço que poderia paralisar todo o exército de Hybern enquanto ela estava com a mão no caldeirão ela tentava conectar mentalmente a Nesta para poder entender o que estava acontecendo daquele outro lado da batalha foi justamente nesse momento quando a Amren soltou o livro e falou que tinha enganado a Feire e que na verdade não existia nenhum feitiço para paralisar o exército na verdade elas precisavam destruir o caldeirão e para isso uma delas tinha que morrer e na verdade a Amren meio que estaria se sacrificando para isso na verdade a Amren usaria do caldeirão para poder se libertar libertar o monstro que estava dentro dela que vive dentro dela porque com certeza esse monstro conseguiria dizimar e ganhar a guerra no lugar de todos mas com isso ela precisaria deixar essa carcaça humana de lado e apagar toda a história que ela tinha em Pritchell então o rei atravessou até a Nesta mas ele não veio sozinho ele estava com o pai da Nesta com uma faca no pescoço justamente ameaçando matar ele e o Cassian estava do lado da Nesta para poder matar o rei nesse momento mas ele estava com o pai então não podia fazer nada e o pai dela sussurrava para ela desculpa Nesta desculpa por todos esses anos eu te amei desde o primeiro momento em que eu te vi desculpa enfim pedia desculpa assim copiosamente mas o rei não hesitou em cortar a garganta do pai delas e aquele ódio só aumentava nos olhos da Nesta junto com as lágrimas pela morte do pai a Nesta só teve o tempo de abaixar e beijar a cabeça do pai no mesmo momento em que ela levantou o olhar e tinha pleno poder e morte no olhar da Nesta e ela só pegou a espada e foi para cima do rei de Hybern só que o rei já tinha chego até Cassian e já tinha ferido a coxa dele inclusive ele gritava de dor e a Nesta não hesitou para ir para cima do rei o movimento dela nem era humano era animal era animalesco e ela só dizia eu vou matá-lo enquanto o rei claramente zombava dela a Nesta soltou uma onda de poder que fez com que o rei cambaleasse para trás e ela voltou para ajudar o Cassian justamente no momento em que o rei chegou até eles e ele só levantou a espada para poder golpear os dois no mesmo momento em que uma faca entrou pela nuca do rei cortando a garganta dele e ele só caiu e atrás dele eles viram a Elaine que falava não toque na minha irmã então a Nesta foi até o rei avaliou ali a situação e continuou cortando a cabeça dele mas ainda sem o rei os exércitos riberianos ainda estavam acabando com eles então eles precisavam de alguma coisa que vencesse a guerra então foi no momento em que a Arryn explodiu da casca mortal e aquele grande demônio ou monstro que vivia dentro dela se soltou e começou a dizimar todo o exército riberiano só que o caldeirão não poderia ficar acabado ele precisava ser consertado toda a Pritian todo aquele mundo não poderia existir sem um caldeirão então o Ryzen falou pra Feire que os dois conseguiriam consertar enquanto a Ameren acabava com tudo e aí ele a Feire e o Ryzen começaram a juntos com o seu poder a consertar o caldeirão todas as cicatrizes do caldeirão foram consertadas com eles ali os dois e eles se falavam pela mente até que a última cicatriz foi feita e o Ryzen só falou pra ela que a amava e ela conseguiu consertar o caldeirão justamente quando ela olhou pro lado ela viu que o Ryzen estava caído inerte e morto no chão pra consertar o caldeirão precisava extinguir a vida de alguém e a vida do Ryzen foi no lugar da Feire um silêncio descomunal ficou naquele lugar até porque a guerra tinha acabado a Ameren tinha conseguido derrotar todo o exército de Hybern e o círculo íntimo foi chegando perto ali daquela situação onde eles viram o Ryzen morto e a Feire só conseguia gritar pelo amor de Deus não vai embora não vai embora eu preciso de você enquanto os outros grãos-senhores começaram a chegar perto dessa situação também e aí a Feire só ordenou que eles pelo amor de Deus salvassem o Ryzen eles precisavam salvar o Ryzen e foi nesse momento em que o Helion deu uma centelha de poder pro Ryzen e aí cada um dos grãos-senhores foi dando uma centelha de poder o Beron obviamente foi meio que obrigado a fazer isso mas ele foi a Feire também deu e por fim o Tamlin pegou uma centelha do poder e falou seja feliz Feire e deu a centelha de poder pro Ryzen que foi quando ele voltou a vida e falou gente isso daqui deu muito certo ou deu muito errado e ele voltou de tudo enfim da morte igual a Feire foi feita lá no primeiro livro junto com ele ele trouxe a Ameren que tava lá encolhidinha no caldeirão porque ele disse que quando ele tava no além mundo ele encontrou com ela e perguntou se ela gostaria de voltar naquela forma mesmo e ela escolheu voltar com eles então eles estavam todos juntos novamente a guerra acabou todos eles fizeram uma cerimônia pra cremar o pai das três e o Lucien contou como o pai dela tinha conseguido fazer o acordo com o grande senhor da morte do continente pra trazer a Vassa como ele tinha sido extremamente importante nessa batalha também então dias depois eles se reuniram pra poder escolher o que eles fariam a partir de agora como seria feito o próximo tratado entre as terras humanas e féricas Grayson Vassa Lucien todos os grãos senhores enfim todas as pessoas ali que tinham a Miriam e o Drácon também foram se reuniram ali pra poder discutir as próximas regras do tratado esse novo mundo que eles queriam cuidar e fazer ele levaria tempo levaria muito trabalho mas eles acreditavam que hoje eles estavam muito mais próximos disso do que antes embora a Pritian não fosse perfeita eles acreditavam que aquilo era uma esperança de que as coisas poderiam melhorar então eles acabaram todos juntos comemorando a queda das estrelas e a gente tem o final de A Corte de Asas e Ruína meu Deus do céu achei que eu ia acabar esse vídeo gente é muito cansativo muito cansativo mas foi muito bom eu fiquei muito feliz de reler esse livro até porque eu não lembrava de algumas coisas e eu acho que eu colocava ele como uma coisa muito mais complexa do que realmente era além do mais eu consegui perceber muitas das coisas muito mais bem elaboradas que ela fez nesse livro pra poder entender o restante A Corte de Chamas Prateadas também e Crescente City de alguma certa forma então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo que tenha ajudado que tenha sido um resumo bom pra vocês eu tentei fazer o mais completo possível mas ressalto ele não vai ser nunca igual a leitura do livro então leiam porque vale muito a pena e eu já quero avisar vocês que o próximo eu ainda não sei se eu vou fazer da novela e de A Corte de Chamas Prateadas tá bom não sei ainda pode ser que num futuro próximo mas eu fecho essa trilogia aqui de Acotar eu fico muito feliz com isso muito feliz que vocês me acompanharam até aqui muito feliz dos comentários e das pessoas que gostaram desse estilo de vídeo eu acho que é um estilo que eu gosto de fazer e vejo utilidade ele dá muito 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 trabalho sinceramente então eu peço que deixem um like nesse vídeo que compartilhem que enviem pras pessoas que se inscrevam no canal porque isso ajuda muito o meu trabalho eu quero fazer de outros livros inclusive já quero avisar vocês que o próximo livro do Histórias Completas vai ser A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes justamente pra todo mundo assistir o filme que vai sair no final do ano relembrando a história e também conhecendo a história porque eu sei que tem muita gente que não leu e é isso gente muito obrigada por todo o apoio nessa série aqui do canal é muito 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 feliz pra mim saber que vocês gostam e é isso se você gostou desse vídeo pode ser que você goste dos outros dias Histórias Completas ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal que é esse aqui embaixo e claro não esquece de se inscrever no canal nessa minha bolinha aqui em cima é só clicar e se inscrever no canal um beijo e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima